Faz, 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 faz Estudo na fundação, deu perder um fusão Que sai agora às cinco horas, só às sete horas da manhã Estudo na fundação, deu perder um fusão Que sai agora às cinco horas, só às sete horas da manhã Como é que é? E além disso, mulher, tem outra coisa O milaninal da prova enquanto eu não chegar Sou o colô abuno, te pago uma cerveja pra não ser É devagar, é devagar, é devagar, mas o fusão chega lá É devagar, é devagar, é devagar, mas o putão chega lá É devagar, é devagar, é devagar, mas o putão chega lá É devagar, é devagar, é devagar, mas o putão chega lá Quando eu digo a todos que estudo em Ibirité Eles não acreditam, é só olhar pro meu pé O meu pé é vermelho por causa desse chão Mas o asfalto chegou pra melhorar a nossa situação É devagar, é devagar, é devagar, mas o putão chega lá É devagar, é devagar, é devagar, mas o putão chega lá É devagar, é devagar, é devagar, mas o putão chega lá É devagar, é devagar, é devagar, mas o putão chega lá O ensino é de qualidade, com professores de verdade Só fico chateado por causa das suas viagens É devagar, é devagar, é devagar, mas o putão chega lá É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, mas o putão chega lá Até o dia 30, você pode se inscrever Pro exercício lá do teatro, não vai se arrepender Tem ginásio branco, piscina e auditório Tem a turma do truco e tem a turma do colo É devagar, é devagar, é devagar, mas o putão chega lá É devagar, é devagar, é devagar, mas o putão chega lá É devagar, é devagar, é devagar, mas o putão chega lá É devagar, é devagar, é devagar, mas o putão chega lá Meu emprego pra garantir lá na fundação Vou fazer mercado ou especialização Isso dá pra fazer, é só aí pra querer É gente ajudando gente, e todos vão crescer É devagar, é devagar, é devagar, mas o botão chega lá É devagar, é devagar, é devagar, mas o botão chega lá É devagar, é devagar, é devagar, mas o botão chega lá É devagar, é devagar, é devagar, mas o botão chega lá Estou quase formado, não é brinquedo não Deixo a baladações e a condenação Entre domos e corridas, práticas e pedagogias Saio com a sensação que a melhor é a fundação Valeu equipe laranja e atenção equipe vermelha É devagar, é devagar, mas o botão chega lá